Vamos refletir sobre o amor? Ou melhor, vamos falar sobre sentir-se amado, sentir-se amada. Precisamos descobrir a cada dia a beleza de sentir-se amado por Deus e a beleza de amar em nome de Deus. Num mundo e num tempo em que se ama cada vez menos ou que se distorce o sentido do amor, é preciso sentir-se amado. E quando nos sentimos amados, somos capazes de exercitar a ternura. O Papa Francisco afirmou certa vez em uma audiência que, se Deus é ternura infinita, o ser humano criado à sua imagem é também capaz de ternura. A ternura é o primeiro passo para superar o fechamento de si mesmo e sair do egocentrismo que deturpa a liberdade humana. A ternura de Deus nos leva a entender que o amor, o amor é o sentido da vida. Vamos pensar nisso hoje? Abrir generosamente o coração e nos sentirmos amados. É isso. Até para sentir-se amado, é preciso ter o coração aberto. Se se vive amargurado, pensando apenas em coisas negativas, não se percebe a grandeza do amor e do amar. E hoje eu convido você, vamos nos sentir amados. Amados e chamados por Deus.